Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns tia Sandra! Vamos cantar em francês, tia Sandra? Vai, canta! Não, em francês, em francês, Thaís! Joyous Anniversary, Joyous Anniversary, tia Sandra! Joyous Anniversary, Joyous Anniversary, Joyous Anniversary... Então fala, em breve, em breve, em breve, Júlia, a gente vai brincar juntas! A gente vai com a mamãe! É, mamãe, o Tailu, o Tailu... Valeu, mãe, que é genial! Que é genial, a gente vai, hã? A gente vai! Então, Sandra, feliz aniversário, minha mãe! Aniversário! E você! Te desejo muita, muita saúde, vitórias na tua vida, que eu sei que você vai conseguir e tudo que você tá pensando, você vai realizar, porque você é capaz de ser uma pessoa guerreira, minha irmã! Fala, oi, tia Sandra! Oi, tia Sandra! Deixa eu aparecer, Thaís, deixa eu aparecer! Eu estou brincando, fala, eu estou brincando! Mostra o seu caminhão, uau! Ei, meu filho, tu é caminhão, hã? Fala, fala oi, todo mundo! Eu não sei bom! Fala, Tailu, oi, todo mundo! Eu estou brincando de carrinho! Fala, Tailu, eu estou brincando de carrinho! Então, tchau e até breve, todo mundo! Beijos! Muda com milança aí, que eu sei que vai ter muita coisa boa! Hã, Tailu? A gente também quer ir lá comer, né, filha? Beijo, todo mundo! Feliz aniversário, Sandra! Tchau! Oi, mana, tudo bem? Estou passando aqui para desejar para você, nesse dia muito especial, tudo de bom, que você realize todos os seus sonhos, que Deus continue abençando a sua família, eu sou muito por você, nunca vou esquecer tudo que você fez por mim, quando eu morava em Belém, nunca vou esquecer, eu vou ser grata eternamente a você, você é muito especial! Não só para mim, como para todos nós somos irmãos! Nós amamos muito você, mana! Pena que eu não vou estar aí nesse momento, mas em breve estarei aí, tá bom? Guarda bolo para mim! Júlia, tia, te ama! Júlia, linda! Ah, Pietra também! Sandra, parabéns! Tudo de bom, viu, mana? Muito felicidade, que Deus te abençoe a cada dia, te amo, saudade, beijo! Oi, Sandra! Passando para te desejar feliz aniversário, coloquei um filtro para ver se a cara fica melhor. Tudo de bom para você, minha irmã, viu? Tudo de bom para te desejar feliz aniversário, tudo de bom para você, que Deus te abençoe sempre, com muita saúde, com tudo de bom para você! Parabéns, viu? Mãe, parabéns, meu! Muita saúde para você, muita paz, tá? Eu queria dizer que você é fundamental, né? Foi e é até hoje fundamental para a minha criação, não só minha, mas também de todos os nossos irmãos. Sempre me apoiou e me deu suporte quanto a mamãe eu para estar trabalhando. Quer dizer que você é muito especial, que eu te amo muito, tá? Meus parabéns, muita paz, muita saúde. Fala aí, filho. Parabéns, Sandra. Seja palavra, 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 nada. Te amo. Te amo. Felicidade. Saudade. Manda beijo. Sorriso, tá precisando. Você diz que ninguém te ama, 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 você diz que ninguém Tchau, tchau. Tchau, tchau.